A gente quer saber agora desse bloco, como é que é? Como é que você criou um bloco, gente do nada? Primeira mulher trans que tem um bloco. É. Parabéns. Eu não sabia também dessa história. Engraçado, eu sou primeira em muita coisa. Você é pioneiríssima, né? Pioneiríssima. O que é que eu fiz? Um dia, conversando com uma amiga nossa, porque o bloco não era pra se chamar Bloco da Lisa. Não? Não. Era pra chamar outro nome. Eu vou contar pra vocês. A Manu, amiga nossa, inclusive a produtora do Faustão, Beijo, Manu. Beijo, Manu. A gente tem que ter um bloco. Porque eu sempre chamo meu marido, meu marido, minha vida. Ele chamou ele assim. Arrasou. Tipo, minha casa, minha vida. Que era um amerecimento seu do governo. Ela merecia. E eu sempre falando, sempre chamando ele assim, ela fala, faz um bloco com esse nome. Eu falei assim, ah, pode ser, vamos fazer. Aí ele falou, não, é demais, gente. Meu marido, minha vida. Chega pra mim, né? Deu, né? O bloco chama meu marido, minha vida? Ele ia chamar. Porque eu sempre chamo ele de meu marido, minha vida. E aí, ela faz, faz, faz. Não, gente, vai virar bloco da Lisa. Deixa o bloco da Lisa. Ele para com isso. Vai ser bloco da Lisa. Bloco da Lisa. E ficou bloco da Lisa. Mas ele, como ele é esperto, ele também registrou meu marido, minha vida. Então não adianta vocês pegarem. Ah! Não vai ter o meu marido, minha vida. A única pessoa que tem o meu marido, minha vida, é a Lisa, gente. Ela não vai liberar pro Lula esse novo projeto. O que que rola nesse bloco? Me fala, muita música, animação. A amiga, aí eu falei assim, vamos montar o bloco. Aí montamos o bloco. É. Primeiro ano foi maravilhoso. Saiu bastante gente, mas esse ano... Foi babado. Uma loucura. É que tá cada de lá, que é ranhado. Ai, que droga. Mentira. Lotou a moca. E é engraçado que assim, tiveram vários problemas esse ano na prefeitura. Com os blocos de carnaval, não sei se vocês ficaram sabendo. E aí, o que que eu fiz? Eu falei assim, ai, Paulo Roberto, eu quero sair no... Porque o Paulo Roberto é meu marido, gente. Eu quero sair no centro. Centro é babado. Que é o mais confusão, é. É o lugar delas. Vamos pro centro. E aí, teve no centro esse ano? Aí me colocaram no centro. E aí? Aí depois me tiraram do centro. Que ódio. Aí voltaram pra moca. Aí depois voltaram de novo pra um outro endereço. Aí me colocaram na moca. Eu falei assim, Paulo Roberto, é pra gente ficar na moca. Vou ficar na moca, chega. Vamos ficar na moca. Menos violência. É diferente no centro. É, e você fazer um bloco no centro de carnaval, um bloco de carnaval no centro de São Paulo, é muito mais fácil porque você arranca um monte de gente. Acabou. E você. Mas você fazer um bloco num bairro... Sim. É muito mais difícil. É. E eu consegui arrancar um monte de gente de casa. Sério? Maravilhosa. Lotou a moca. Que massa. Foi uma coisa impressionante. Incrível. Rita Cadillac, minha diva maravilhosa, a rainha do bloco. Demorou bastante tempo? Nossa. Que horas que começa? Começou uma, terminou seis da tarde. Nossa, bastante tempo. E ainda teve, depois o final do percurso continuou no Barbelo, né? De onde começou e de onde saiu também. E foi incrível com o show da Lorena, né? A Lorena Alexandre. Eu fiz o bloco. Se realizou. E realizei e fiquei sabendo que eu sou a primeira transexual a ter um bloco de carnaval com o próprio nome em São Paulo. Parabéns. Olha, parabéns. Tá certo. Emponderamento.